E aí, primo? Cheguei agora da cidade grande. Vim para o seu Niver. Olha, primo, que bom. No meu Niver, eu ganhei um iPod de presente. Que legal. Isso é bom demais. E você ganhou o que de presente? Ganhei isso aí também. Um iPod. Mas quem te deu? A tua irmã. Ela nem me disse. E qual a marca? Sei lá, primo. Nós dois estávamos ontem na cachoeira nadando pelado. Eu cheguei por trás dela e encostei. Ela virou para mim e falou. Aí pode. É bom demais, primo.